Vamos falar agora sobre PVA, a quantidade de veículos que tiveram imposto parcelado saltou de 151 mil no ano passado para 293 mil este ano. Natália Mendonça é a turma que já não sabe mais o que fazer, como pagar a conta, tem que parcelar, né minha amiga? Com certeza isso aí veio para facilitar para muita gente, né Manuela? Principalmente durante esse tempo de pandemia, economia muito apertada. Então facilitar a forma de pagar esse imposto que precisa mesmo ser pago, não tem para onde a gente correr, né? Não dá para ficar ali de uma forma ilegal, facilitou mesmo para muita gente. Eu vou conversar aqui com o Jorge Areias, ele é gerente do IPVA. Ô Jorge, vamos explicar para o pessoal de casa, até uma confusão que eu estava fazendo aqui com ele, ele estava me explicando que não é bem assim. Existe uma lei que diz que vai poder fazer o parcelamento em 10 vezes, mas por enquanto ainda não está valendo isso. Quando é que vale? Como é que está funcionando? Bom dia. Bom dia, Natália. Bom dia, telespectadores. Sim, meados do primeiro semestre foi aprovada uma lei aumentando a quantidade de parcelas. Agora o IPVA pode ser parcelado em até 10 vezes, mas até o final do ano não dava mais tempo. O sistema foi adaptado, o calendário foi analisado e ficamos com placas. Este ano parcelando em 6, outras em 7 e outras em 8, porque tem que respeitar o limite do Conatran de prazo de licenciamento dos veículos. Então esse parcelamento em 10 deve ser só para o ano que vem? Ano que vem o governo pode sim optar por parcelar em até 10 vezes, exceto a placa 1 e 2, que de acordo com o Conatran precisa ser licenciado até setembro. E aí quem está assistindo a gente, tem interesse em fazer o parcelamento, está vendo que o IPVA já vai chegar daqui uns meses, daqui uns dias, faz o que? Como é que ela faz esse parcelamento? Basta acessar o site do Detran e colocar sua placa em Renavan e você terá sua disposição até a data limite de pagamento, as parcelas. Você pode pagar as parcelas ou a cota única na data limite. Jorge, vamos explicar para o pessoal de casa para que serve esse valor do imposto que é pago, desse IPVA? Para onde vai esse valor? De que forma a Secretaria de Economia administra tudo isso? O imposto não tem vinculação, o imposto não tem destinação específica, ele é usado assim como o ICMS e o ITCD, mas no orçamento geral, de acordo com as políticas públicas. Agora, quem não pode parcelar esse imposto? É quem está atrasado, o IPVA já atrasou demais, aí tem que procurar uma outra forma de pagar? Depois de vencido, depois de ultrapassado a data limite, aí ele só poderá parcelar via processo tributário em até 6 vezes. A Manu falou aqui da adesão, vocês têm percebido que essa adesão cresceu demais, as pessoas estão procurando fazer esse parcelamento para ficar regular, para ficar tudo certinho? Ano passado, com o parcelamento em 3 vezes, tínhamos placas que só eram parceladas no segundo semestre. Agora, com o parcelamento em mais vezes, todos começaram antes. Então, houve sim um aumento, tanto do valor como da quantidade de veículos. Excelente, Jorge, muito obrigada pelas informações, todas as informações, Manu, estão no site do DETRAN, quem quer saber ali quando é que vence a sua placa, o final da placa direitinho, quantas vezes pode parcelar. O parcelamento é feito ali dentro, não é no cartão de crédito, é em boleto, emite ali as guias para fazer o pagamento direitinho, e aí, claro, não pode atrasar. Se atrasar, aí tem juros, enfim, tem a mutinha ali, tem que estar tudo descrito no boletim ali, é só dar uma lida, não tem erro e manter tudo de forma certinha, bem regular. Obrigada, Natália, pelas informações, como a Natália disse, é um imposto que não tem jeito, a gente tem que pagar de qualquer maneira, né? Às vezes tem aquela continha que você fala, ah, eu vou deixar um pouquinho mais para frente, vou deixar um pouquinho mais para frente. O ideal é se programar para pagar tudo em dia, mas o PVA não fica atrasado, o que vai dar ruim na hora que cair na blitz, né? Então, tem que se organizar. Obrigada pelas informações.